Abertura O Senhor é o pastor que me conduz Por caminhos nunca vistos nem criou Sou chamado a ser fernento, sal e luz E por isso respondi, aqui estou Eis aqui, Senhor Eis aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Eis aqui, Senhor Ele pôs em minha boca uma canção Me ungiu como profeta e trovador Da história e da vida do meu povo E por isso respondi, aqui estou Eis aqui, Senhor Eis aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Eis aqui, Senhor Põe a minha confiança no Senhor Da esperança, sou chamado a ser sinal Seu ouvido, seu ouvido, seu ouvido E por isso respondi, aqui estou Eis aqui, Senhor Eis aqui, Senhor Eis aqui, Senhor Eis aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor Eis aqui, Senhor Eis aqui, Senhor Amém 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 Amém